O que é isso? Tá um vídeo novo se iniciando, tô agora na área Tamo aqui no nosso quarto dos deuses, saudades de dormir no meu quarto Acabei de acordar, hoje tem a competição do pobre louco Vamos lá dar uma moral pra ele, dar uma motivação E como sempre, fazer aquele treinozinho em jejum, voltando ativa Eu tenho uma viagem marcada em abril pros Estados Unidos Pra gente ver essa questão do pré-treino novo E vamos lançar um produto pela 3VS também, vai ser lá Eu preciso ver se essas viagens aí não vão ser alteradas pelo coronavírus Se for, eu começo minha preparação, não vou agora pros Estados Unidos Mas se... Mas se não for, eu vou só voltar minha preparação em abril Então, tamo junto Vamos escolher nossa farda do treino hoje Né, nossos shorts Hoje eu vou de shorts Esse verdinho aqui é zica Não, vermelho, a vermelha voltou pro estoque Ó, que coisa boa Então é isso galera, federiza Fiquei um tempo sem ligar as motos, galera Será que liga? Será que a XJ teira liga? Será que a XJ liga? Ô Bi, você tá azendo aí, Bi? O Bi tá muito cansado, meu coitado, Bi O Bi tá dormindo ali, gente do céu Mas eu acho que eu vou de hornet hoje Tá mais fácil pra tirar aqui Vamos ver se ela funciona Eu tava de XJ Vamos de hornet Precisa só dar um banho nela, né? Opa, que merda E o controle não tá funcionando Boa Será que vai funcionar? Acho que não, hein, mano Tá piscando ainda Essa porra Eu dei um rolê de XJ Eu vou comprar a bateria, né Que tá da... Do alarme, que tá zoado Eu já vou fazer aquele treino Fazer ela acordada já O que é isso aqui, pai? Marmita? Fita adesiva Fita adesiva pra quem? Pra você? Deixa eu só acordar daí Essa aí ele acordou As meninas ali acordadas Tchola jogando E é isso Sábado normal na Casa Maromba Isso aqui vai ser eliminado, galera Logo menos Mesmo sábado A galera do Gesso tá aí, ó Não para O Gesso tá aqui também Tá indo moldura Aí também Aí Gesso também Mais um sábado aí na Casa Maromba, galera As pedra já tá abarrando o somzinho Churrasqueirinha Vai ter churrasco, hein Vai ter churrasco, hein Então eu vou comer Parte o treino Eu vou mostrar pra vocês aí A atualização do meu cartão Meu cartão de crédito aí Como vocês viram na viagem Se você acompanha meu canal Eu viajei pros Estados Unidos E o cartão ficou sem limite No meio da viagem, né Era um cartão black Só que era um cartão black Abaixo desse que eu peguei agora, né Se vocês viram lá Meu limite era 70 mil reais E conforme eu fui comprando Coisas durante o ano Parcelando coisas da casa Parcelando porcelanato Parcelando isso e aquilo Acabou atingindo e ultrapassando, né E eu alterei o cartão Naquele meu aplicativo Se você reparar, ó Olha como ele tá A limitação Limita, ó Não tem limite, mano É um cartão Tipo assim, da nata Muitas pessoas têm até vergonha De usar esse cartão Por isso É, galera Vergonha, medo Não é nem vergonha, medo, né Eu digo que é um cartão Que, sei lá Assusta a galera Pra um cara normal Não que eu não seja normal Mas a gente faz Youtuber, né Então a gente Até então Que eu até mostro pra vocês, né Então esse é o cartão É um limited Meu banco Né Tu vem com o nome Toguro Aí, ó É Santander Ilimitado Bandeira Mastercard É um cartão Realmente Poderoso E vai suprir todas as minhas necessidades Aí por enquanto Esse ano Que eu tô parcelando tudo, né Então não necessariamente Eu tenho o valor total Pra cobrir a casa Mas vai me ajudar em muita coisa Né Vamos sim Entre aspas Se endividar com o cartão Obviamente dívidas Que eu consiga pagar E logicamente dívidas sem juros, né Então eu vou na construção Quanto tá à vista? Cinco mil Quanto tá Com o cartão? Cinco mil e cem Então eu vou parcelar em doze Parcelar em doze E eu disse que pessoas Têm medo de andar com ele Por isso que a Santander Ele envia um cartão falso Isso aqui é um cartão disfarce Onde tem as mesmas É a mesma numeração Só que ele é um cartão disfarce Sei lá Tem o Toguro É o mesmo cartão que aquele São dois cartões São o mesmo Mas esse é um cartão clone Onde você passa E fala Pô, esse cara aí tá quebrado, mano Cartãozinho simples Passou de boa Ninguém viu Né Porque tem pessoas que tem medo, mano Se saca um limitado na parada Vai ser sequestrado Eu pra sequestrar Eu não tenho dinheiro no banco, mano Vou ter que parcelar o bagulho, mano Fudeu Parcela, mano É sequestro É assalto É, eu não tô precisando Essa porra aí Porque se for no dinheiro no banco O meu nome não tá tendo Então acredito eu, galera Pra você ter um cartão desse Pra você ter ideia A sua renda Você tem que comprovar Uma renda de 40 mil reais, mano A renda que passa pelo seu cartão Pela sua conta, né Se for ver tudo que eu tô fazendo agora É patrocínio É site Faturamento do site Só o faturamento do site Que entra numa conta Passa Esse valor aí, né Esse mês o site vendeu muito É o site de roupas Mas não necessariamente é lucro Tem que pagar muita coisa Imposto, blá, blá, blá E no final Ainda nós temos que arcar com a casa maromba aí Mas atualizamos nosso cartão Acho que eu vou Vai suprimir nas necessidades Você que acompanha o canal Sabe que eu atualizei Quando eu fiz a conquista do cartão Black Tem vídeo no canal Então eu Eu sou fã do canal chamado Cartões Alta Renda Onde eu fico vendo lá Pontuação Milhas Pra você ter ideia Eu comprei duas passagens já Com as milhas do meu cartão Depois o patrocinador me embolsa Então teoricamente Eu vendo minhas milhas Pros meus patrocinadores Essa viagem que eu vou fazer em Miami Agora A trabalho Comprei pelo meu Pelas milhas O patrocinador me paga Tem uma viagem pra Portugal Que eu já comprei com as milhas Em julho Galera de Portugal e julho tô aí E comprei pelas milhas do cartão Cada dólar gasto aqui Acho que tem 2.2 Né? No cartão Black E só foi pra Atualizar pra vocês aí Chegou nosso cartãozinho Ele vem numa paradinha diferentona Paradinha toda preto Né? E só pra mostrar pra vocês aí Feliz Então eu vou comer agora Eu ia treinar em jejum Mas eu não tô acostumado A treinar em jejum agora Tipo assim Passei duas semanas Treinando em qualquer horário Sem ser em jejum Sem fazer cardio Focando na competição do Dos dias E acabei Sei lá Tô com fome Então eu vou ter que Voltar pra rotina De treinar em jejum De fazer minha rotina De fazer minha dieta E fazer aquele treinamento pesado Olha quem veio nos visitar Nitidamente ao vivo aí E aí? Curtiu a casa ou a nova? O que você acha? Cada vez melhor Você acha que ia... E a bandeira? Curtiu uma? Olha essa bandeira Ficou muito da hora Mansão Maromba Olha lá Só os piratas aqui Conhecei ela, Beto? Sim Quem que ela é? Tu ande, tua irmã Ela bonita? Sim Mais bonita que a loira? Não Oi pai Poxa, Beto Vai acabar comigo Mas você apaixonou por ela? Pra qual? Só ela, pai Só ela, pai Por que mais ou menos? Não sei explicar Explica pra nós Tô curioso, pai Porque a galera também tá Corazão não explica É? É, isso? É Ela não é muito ver, né? Não? Nem sei como é Nessas horas Ninguém sabe a idade, né? Então é isso, galera Meu irmão brotou aí na casa Pra conhecer, né? Como é que tá? Porque toda hora atualiza a casa, né? E nem sempre ela tem a oportunidade De ficar olhando o canal Vidrozão Só bater aquela foto Colocar umas cadeiras aqui pra galera Então Eu postei no último vídeo, né, galera? O que que a gente pode ser feito aqui Pra ficar Legal pra gente fazer algum entretenimento na casa, né? Se alguém tiver alguma ideia Fideliza pra gente aí Deixa aquele comentário A bandeirona ali Então eu vou treinar Eu vou no Campeonato Pobre Também vou postar esse vídeo pra vocês Hoje é sábado Muito bem rápido pra vocês Bem atualizado, né? Hoje é sabadão Três horas da tarde Vou treinar Fazer aquele treinozinho Eu não treinei jejum Deu uma fome E eu já vou Meter aquele treino pesado Admirando essa vista aqui Da nossa Mansão Maromba Fellas Tamo junto Deixa no seu comentário também Mansão ou Casa Maromba? O que que vocês acham? Eu apoio Mansão Porque realmente é uma mansão Deixa eu perguntar pra Pra o pessoal O que que eles acham Opinião Ó, deixa eu falar aqui Mansão ou Casa? Olha o que que eu acho Mansão Mansão ou Casa? Mansão Mansão ou Casa aqui? Quer uma mansão ou uma casa? Mansão Mansão ou Casa, pai? Mansão Mansão, mano Pra ser uma mansão Tem que ter o que? Uma bandeira Uma bandeira Uma bandeira É uma mansão, né, mano? O que que você ia falar? Aqui, eu vim Eu vim mais alto, né? Você ia falar alguma coisa dele aí? Qual? Não, que o Beto veio falar Que a menina lá embaixo É mais bonita que eu Você viu as suas ideias? Sei, não sei de nada Não posso falar nada Eu quero te comprometer Mas por quem, pai? Fala e resume as ideias Quais? Não, por que que você Se ela te pedisse um beijo Você dava? Dava, oxe Vamos providenciar isso aí, Beto Tamo junto Tem Beto Que dá uma lascada Tem like Tamo junto, paz Tchau Tchau